Fala galera do canal Rolocassete, hoje vamos fazer um vídeo para ajudar vocês aí na quarentena para que vocês não saiam de casa e se cuidem, vamos fazer uma dica por dia do seu melhor filme vamos falar de um filme de 2008, o filme Quem Quer Ser Um Milionário, que tem na direção Danny Boyle quem não lembra de Danny Boyle, ele fez Cova Rasa, A Praia, Transporting 1 e 2, ele é um baita diretor e dessa vez ele traz no elenco como principal Dave Patel, que faz o papel de um indiano pobre que trabalha servindo cafés em uma empresa de telemarketing, mas ele tem que reconquistar o amor da vida dele de infância reencontrá-la e nessa busca ele começa a participar de um programa de TV chamado Quem Quer Ser Um Milionário e é tipo uma espécie de show do milhão que acontece aqui e lá também acontece esse programa e esse programa faz com que ele consiga responder todas as perguntas, porque tudo que é perguntado ali a vida dele pobre, ele já passou por esses momentos na vida, então essa coincidência de ele conseguir responder todas as perguntas ele é preso, ele é taxado como trapaceiro desse programa e é um romance dramático ali, muito bom e está no catálogo da Netflix, então nesses dias de quarentena a gente vai indicar um filme por dia que esteja no catálogo da Netflix ou no catálogo da Amazon, que é mais fácil para vocês assistirem então a dica fica Quem Quer Ser Um Milionário do diretor Danny Boyle com o Dave Patel, jovenzinho ali, interpretando muito bem um filme muito lindo para assistir com toda a família então essa é a primeira dica, todos os dias eu vou colocar uma dica rápida aí para vocês e lembre-se, não saiam de casa e se cuidem que logo passa essa pandemia valeu galera!